Olá pessoal, eu vou te esperar no mesmo lugar Sei que vai voltar para me beijar E no seu coração só tá eu Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar no mesmo lugar Sei que vai voltar Ok, beiju Eu sei que vou te esperar no mesmo lugar Eu sei que vou te esperar no mesmo lugar Eu sei que vou te esperar no mesmo lugar E quase 35 minutos Também o mesmo tempo no mesmo lugar Então, eu vou te esperar no mesmo lugar Beiju Enhidupada Eu sei que vou te esperar no mesmo lugar Eu sei que ninguém chega no mesmo lugar Eu sei que aqui É o bruxa É near o bruxa É o bruxa mas mata ifura memeliring i amimo semangat los tambah natureza matak permate so afatin pirami guys love and can hurt loving can hurt sometimes but it's the only thing that i know when it gets hard you know it can get hard sometimes it is the only love and can hurt love and can hurt loving can hurt sometimes but it's the only thing that i know when it gets hard you know it can get hard sometimes it is the only thing that makes us feel alive we keep this love and photograph we make these memories for ourselves where our eyes are never closing hearts are never broken times forever frozen still Okei hanya knowing dan emak ikus pavlo kide nih espera itu saya suruh ini sehari malu yu vlog turmai kita lua like comment subscribe no share bimyo kolega sira bye bye biju